Gente, a gente tá hoje aqui no Largo de Tambaú, em pleno domingo, em João Pessoa. Então, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês, mostrando como é o Largo de Tambaú aqui no domingo, né? A gente já veio aqui, mas no dia que a gente filmou tava até chovendo, não foi, Cléo? Isso, hoje tá bem movimentado. Lá na frente é a placa João Pessoa, né? Então, a gente vai até lá e a gente vai mostrar um pouco da orla da praia, como tá nesse domingo. Então, você que tá chegando aí nesse vídeo aí, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Espero até o final do vídeo e vai comentando o que vocês estão achando. Eu nem trouxe o meu tripézinho, então vai talvez incomodar um pouco a minha mão aqui, mas eu acho que dá pra vocês verem bem. Ó, gente, é bem movimentado aqui. O Cléo até se impressionou, porque quando a gente veio aqui da outra vez, é o dia de semana. A moça ia até caindo no skate. Aí o Cléo falou, nossa, conta a gente. Eu falei, porque a gente veio dia de semana. E como dessa vez o compromisso aqui era exatamente no domingo, então não tem o que fazer, né? Teve que vir quando estava realmente cheio, né, Cléo? Sim. Nossa, tá muito cheio. Tinha ninguém aqui quando a gente veio, Cléo. Chegar ali eu... Chegar ali eu viro pra vocês verem como que é de lá pra cá. Aqui tem umas pizzarias e tal, mas só teve uma que a gente ligou que tinha opção vegana, mas era uma pizza só um sabor. Tem vários rodízios aqui, deixa eu mostrar aqui, Cléo. Ó, vem de pizza separada, mas também vem de pizza rodízio. Aqui tem umas galerias com lojinhas. Deixa eu ver essa menina cair em cima de mim. Fiquei com medo da menina cair em cima de mim. Ela acabou de cair ali. Ó, aquela pizza grande, mas refil. R$29,99. Eu li um litro. Ih, eu li refil. Refil não, só um litro acabou. Tem essa paulista aqui, ó. Do outro lado é o quê? É outra galeria, mas tá fechada, porque aquelas lojas são lojas que fica de dia, né, Cléo? Não, tá tudo aberto. Tá tudo aberto? Sim. Meu Deus, vem segurar lojas fechadas. Fechou porque tá tudo lotado. É, loja de sandália, loja da Havaiana, loja de sorvete. Olha que bonito esses coqueiros aqui, gente. Bem iluminados. E aí, só como é bonito o largo, tá todo mundo aqui se divertindo. A mulher aqui tá filmando. Tô me sentindo representado. Olha lá com a câmera na mão ali, Cléo. E é bem bonito. Como a tela na placa, Cléo, já mostrei aqui pro pessoal como é as pizzarias. Ó, self-service de pizza, Cléo. Vamos ali perto pro pessoal ver. Vai cair. O pessoal tá vindo pra cá e já quer ver onde tem rodízio. Ó, gente. O primeiro self-service de pizza. Eu não sei se é boa, não. Mas eles são sem pastos, não. Não é as árvores. Ah, é. A gente entrou em contato, né? Sem pastos, não. Não precisa comer, não. Ih, é. Deixei a dica, mas o Cléo já disse que não precisa comer, não. Enfim. Nossa, aqui fica praticamente fechado, né? Não passa carro, não. Começa lá e tudo. Ah, entendi. Aí aqui, ó. Vendendo aquelas bolinhas de... De sabão. Ih, o homem tá jogando aqui um negócio, ó. Deu pra ver no vídeo, não. O negócio sai voando. Olha lá embaixo. Olha quanta bolinha de sabão, gente. Nossa, quanta gente. Vão pra lá. Ó, gente. Aqui tem esse vazio, ó. Aqui não passa carro. Pelo menos é o que ela falou, né? Não passa carro. E vamos até ali na coisa, na placa. Você pode ver que tem ali, ó. As bolinhas. Ah, tá. Fala. Já tem uma... Ah, é, exato. É, eu tinha... Eu tinha esquecido. Olha esse largo todo. Ó, pra lá, gente, é Cabo Branco. Aqui é o Largo de Tambaú. Daqui você vai pra Tambaú, Manaíra e outras praias. Já fizemos vlogs. Já fizemos vlogs. Aqui no canal, já disse pro Cléo fazer uma playlist que ele vai fazer. O menino oferecendo passeio. Passeio de patinete. Qual é o que é, não? 2 mil. Ó, aqui é a famosa... Cheio de gente. Aqui é a famosa placa João Pessoa, né? À noite. A gente veio aqui dia de semana. Não foi igual. Tinha ninguém. Dia de semana e de dia. Hoje tá cheio, ó. É bem bonito. Eu vi que mudaram. Não era assim antigamente. Agora parece que tá maior. Os colqueiros aqui, ó. Bem bonito. E quando volta pra cima estoura a câmera. Tirei porque ali ficou feio. Agora vamos pra lá, né, Cléo? O nosso hotel fica pra lá. Então a gente vai fazer esse caminho aqui. É tanta gente que ninguém presta atenção em ninguém. Vai mais pro meio e sai daqui? Já, já. Ah, vai terminar ali, né? Ó, gente. Aqui é a Orla. Essa parte aqui é a parte que ainda não tá passando o carro. Que você está vendo. Mas a partir dali a rua já passa carro. A Orla tá de três coisas. Como é que acha? Curtindo a noite. Ó, gente. Aqui é um quiosque em cima do outro, né, Cléo? Deixa eu mostrar. A gente ia comprar água de coco, né, Cléo? Talvez. Talvez. A gente vê. Já, já a gente para. A gente tá pensando em comprar água de coco. Mas era bom que fosse uma garrafinha, né, Cléo? É que aqui tem garrafa. Vocês estão vendo aqui os quiosques, né, do lado direito do vídeo. É um atrás do outro, muito movimentado. Aqui tem. Agora já desculpa. Tá lá. Ainda. Ó, aqui vem de coco. Deixa eu mostrar. Vem de vários chapéus aqui. Olha, várias coisas, gente, na Beira Mago. É, gente. Até lá vem de um monte de coisa aqui. Quando sai do Largo já vai esvaziando mais um pouco. Deu pra vocês perceberem, né? Mas ainda tem bastante movimentação. artesanato. Gente, vocês estão gostando? Comenta aí. Vocês estão gostando aqui de conhecer a noite como é a Orla de Tambaú. Ó, aqui tem um restaurante muito chique, né? Então, ó, na Orla, não vou virar pra o povo não achar que eu tô filmando eles. Acho que o homem viu que eu tava filmando, avisou a menina e todo mundo olhou, Cláudio. Ó, aqui vem de novo. Várias coisas hippies, Cláudio. Aqui já fica um pouquinho mais escuro porque já tem mais vegetação, ó. Comenta aí se vocês estão gostando. Várias coisas hippies, Cláudio. Ó, gente, esse restaurante aqui é bem colorido. Tudo isso é quiosque, gente, na beira-mar. Só que daí... Cláudio aqui tapou toda a câmera. Tudo isso é quiosque aqui na beira-mar. Só que eles são bem enfeitados. E eles puxaram, sabe? Fizeram tipo um restaurante. Porque esses daqui, ó... Fica desse lado esquerdo. Porque esse daqui, ó... É tipo um quiosque tradicional. Botam umas cadeirinhas e tal. Mas tem um que eles puxam e parecem restaurantes mesmo. Botam um todo. Bem interessante. Ó, gente, aqui tem uma academia na praia, ó. Ao ar livre. Dá pra vocês verem, né? Não vou muito perto não. Pra as pessoas não se sentirem constrangidas. Eu filmando. E aqui tem essa parte, ó. Bem bonita. Cheia de coqueiros. Esse daqui também. Mais um restaurante aqui, mas tá fechado. Esse do lado direito. Todos são do lado direito, né, gente? Que é... São na beira-mar aqui. O lado esquerdo já é a pista. Nossa, tem vários colares ali. O que são colares? São assim. Alô! A menina ali deu um grito. Olha, ó. Ali tem um... Olha, gente, lá atrás tem um restaurante, ó. Gente, essa parte aqui, ó. Já estamos aqui bem passando no Bob's. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Aqui tem um Bob's, ó. Bem na frente da praia. E na frente desse Bob's é onde tem vários passeios aqui. Eu ainda não fiz nenhum passeio desse aqui, não. Mas tem aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. Aqui ficam os cartazes com vários passeios. Então é bem na frente desse Bob's. Um amigo já tinha me falado. Quando eu passei aqui, eu vi que fica um monte de cartaz. Meu Deus, tem uma mulher gritando ali no microfone, hein, Cláudio? Olha o cara assim. Essa música. Olha o cara assim, olha lá. Olha que bonito que ficou. É um terraço de um hotel. Ó, gente, é um terraço de um hotel. Esse ficou aí. Bem iluminado. Esse ficou aqui. Olha o carrinho aqui. Você pode fazer passeios. Vou falar pro pessoal. Porque você tá gritando como se fosse assim. Nossa, o carrinho de passeios. Qual é esse? Ah, já ficou. É o Atlântico Praia Hotel. Esse é o melhor que a gente ficou. Foi. Esse daqui, ó. O povo é antipático, mas o hotel é bom. Sim. Porque teve outros que as pessoas foram mais simpáticas. Mas esse hotel aqui é maravilhoso. O Atlântico Praia Hotel. Recomendo. Quanto que tá água de coco aqui? Aqui não tem, né? Nem fala que paga com pixie. Não. Ou cartão. Aqui também... Eita. Ali vendia tortas e bolos. Não filmei pra vocês que eu passei e nem vi. Quem viu foi o Cléo. Aqui tem um churrasco. E ali tem vários quadros bonitos que eu vou mostrar. Aqui é uma feira de quadros, é, Cléo? Não tinha não, né? Não, tem uma feira aqui, gente. Não tem um quadro, não. É de grátis. Ó, gente. Aqui tem várias camisas impressas. Ali, ó. Big Churros. Olha a mensagem do Big Churros. Que aqui tá tendo uma feira de várias coisas. Comida. Eu não vou entrar hoje, não. Até porque logo ali na entrada tem uma música com direitos autorais. O YouTube vai reclamar com o meu vídeo. Tem até um parquinho aqui, ó. Tem um parquinho aqui. Nossa, é muito movimentado. Muito. É tipo o Lindu dez vezes mais. Sim. Muita gente. Não tem gente que pode jogar. Não, não. Mas só comparou. A gente vai... Tá chegando aqui, perto da Feirinha do Artesanato. Onde é a gente... Onde... É o endereço que a gente tá próximo. Agora, gente, ó. Terminou a caminhada aqui na orla, né? Do lado da orla, da praia, né? Agora a gente vai atravessar. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos ali onde é a Feirinha. E aqui na frente, que é onde é essa... Praça de Alimentação, né, Cléo? Ficamos não, Cléo. A gente foi embora. Ah, é? A gente iria... A gente ia se hospedar aqui, só que a piscina tava em manutenção. Ah, o carrinho. Toda vez passa um par carrinho. Quero mostrar pra vocês. Aí a piscina desse apartamento aqui tava em manutenção. A gente desistiu. E alugou outro, que foi o hotel. É. Que foi aquele hotel Atlântico, né? Que vocês viram agora há pouco. Que é muito bom. Daí eu vou mostrar ali. Eu não vou poder filmar muito ali do outro lado. Ali é a Feirinha e ali é a Praça de Alimentação, que é o ar livre. Por quê? Tem música aqui o tempo todo. Então eu tenho que ficar despistando, porque senão o YouTube vai dizer que meu vídeo não presta. Entendeu? Então ele fica lá um vídeo inútil no YouTube. Se um dia monetizar, não vou ganhar um centavo. Se um dia monetizar. Quando? Aqui a gente tá do outro lado e não dá pra ouvir. A gente tá de patinete. Lá vem mais carrinhos aqui. Gente, é muita gente hoje aqui. Ó, gente. Aqui é a feirinha, ó. A praça... A feirinha não. Aqui é a Praça de Alimentação, que fica ao lado da feirinha, ó. Como eu vou pra lá, eu mostro a feirinha mais perto. Eu já fiz um vídeo aqui na feirinha. Claro que com outro celular, com outra resolução. Mas aí eu vou dar só uma passada e mostrar pra vocês. Ó, gente. Aqui é a feirinha de artesanato de Tambaú. Eu já fiz um vídeo aqui. Nessa minha vinda... Não sei se eu venho aqui amanhã. Talvez se eu vim eu faça um vídeo aqui melhor com essa câmera. Mas eu não vou garantir, não. E aqui como eu mostrei, ó. É a Praça de Alimentação. Eu posso chamar de Praça de Alimentação? Posso, né? É um lugar que tem comida. Isso, porque tem várias coisas aqui de comida nessa praça. Que é ao lado da feirinha. Que fica também na frente desse aqui, ó. Do Tambaú Hotel. Que é um hotel bem antigo que tem aqui, que tá desativado. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.